O mundo mudou e as mudanças fizeram com que a forma de mover os rumos das empresas e suas ações não fosse uma atividade perdida no espaço. Se vivemos na era da inovação e do conhecimento, trabalhar empresas e negócios com a administração de todos os processos é elemento de vida e sucesso. A Segoverne, consultoria em governança corporativa, foi criada para detalhar e auxiliar cada passo de uma organização, alicerçado no eixo em que gira nosso novo mundo, a tecnologia e seus processos. É uma empresa que oferece soluções rápidas e eficientes, possibilitando alinhar as áreas de atuação de uma empresa aos objetivos estratégicos de negócio, garantindo assim a expertise em tecnologia da informação, logística, produção e infraestrutura necessária para propiciar governabilidade e o controle. A governança corporativa agrega valor ao planejamento estratégico, como um poderoso instrumento de inovação, promotor de gerenciamento em todas as fases da administração, assegurando o aumento de sua competitividade. Alianças foram feitas com grandes players globais de solução e meios digitais nas áreas humanas, hardware e software como Oracle, Dell e Virtua, IBM, Lenovo, País BR, NT Consult, Microsoft. Os tons de verde da marca expressam a preocupação em exercer uma atividade baseada na tecnologia verde, com responsabilidade social e ambiental. A Segoverne, conectada com o futuro, pioneira na região em governança corporativa e tecnologia da informação, é nascida da grandeza de um sonho, do firme propósito de contribuir com o desenvolvimento social e tecnológico e com os mesmos princípios do universo de negócios, onde sucesso é o resultado. Hoje, convida você para entrar nesse novo mundo. O mundo da inovação corporativa. Seja bem-vindo. O mundo da inovação corporativa. O mundo da inovação corporativa. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto